Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, tá falando de um assunto aí muito chato, sobre o Gui Santos, né? E eu não ia fazer vídeo disso, cara, sinceramente, mas tomou proporções e eu vi coisas, e eu vi coisas no caso, principalmente Que eu falei assim, cara, eu não acredito que o maluco fez isso, velho Eu vou dar uma resumida, tá? Ele fez uns vídeos falando do The Last of Us, o 16 não gostou, fez vídeo-resposta Eles tiveram outras tretas além de The Last of Us, que eu não vou entrar nesse mérito, tá? Só especificando que eles tiveram outras tretas, de outras coisas, não vou falar desse tipo de coisa, vou falar apenas do The Last of Us Aí o 16 fez um vídeo, ele respondendo e falando de outras coisas, que eu não vou mencionar Aí, resumindo muito, eles foram lá para o Zona de Conflito, tiveram uma treta lá Aí ficam um fazendo vídeo para o outro, o PC Milgrau fez vídeo-react e também aí Pisou lá no Gui Santos, parece que descobriram uma ideia dele, que a ideia seria dele Ele só tinha jogado o God of War 3 e nem zerou Enfim, vamos lá Aí o Gui Santos fez um vídeo dizendo que não Era obrigado a provar que jogou o jogo, que não ia mostrar a ideia e que ele não é obrigado a provar Aquilo que ele está falando, tá? Isso que me deixou, uma das coisas que me deixou mais puto Primeiro, cara, se você está dando sua opinião para centenas ou milhares de pessoas Você é obrigado, e de game no caso, você está falando que jogou, que zerou, que entende do que você está falando Então você é obrigado a provar de alguma forma Você é obrigado, sim senhor Seja através de uma ideia, não quer mostrar a ideia, é um direito seu, beleza Estou querendo cortar a unha aqui, parar de mexer nessa porra Você é obrigado, sim Seja por uma ideia, não quer mostrar a ideia, é um direito seu Você pode fazer uma live jogando Pega um Playstation emprestado, como você disse, foi na casa de um amigo, jogar Pede a ele o Playstation 4 ou o Playstation 3 e transmite aí Através de uma placa de captura, você jogando o jogo Zerando o jogo e aí você dá a opinião que você quiser Através do Play 3, The Last of Us 1 ou Play 4, The Last of Us 2 Entendeu? Agora, você não tem o direito de chegar e falar Eu não tenho que provar Você tem que provar, sim senhor O que a gente faz aqui A gente influencia outras pessoas, cara Eu influencio as pessoas a platinar jogos Sem ao menos falar que elas tem que platinar Eu falo, vocês não são obrigados a platinar não E tem pessoas que vem aqui toda hora na minha PSN e fala Cara, passei a platinar por sua causa Passei a gostar de platinar por sua causa, por causa dos seus vídeos Então a gente influencia as pessoas, sim, cara Então Já penso, você vai ficar influenciando Você tem certeza que você quer influenciar outras pessoas Vai ficar mentindo Porque se você não prova pra mim, você tá mentindo Se quer influenciar outras pessoas, vai ficar mentindo Dizer, eu não tenho que provar nada, cara Eu joguei, você tem que acreditar Não é assim que a banda toca Aí você quer fazer um review Dos jogos Sem provar que jogou Tá? Aí você vai fazer review do Demon's Souls Que é outro jogo também que eu gosto muito Aí você falou do gráfico Até aí você pode até fazer pelo YouTube Não tem muito problema não, cara A gente consegue ter um senso crítico bom Mesmo olhando pelo YouTube Dá pra ver se no gráfico é bom ou não Você não consegue ver boas texturas Agora, você vai falar da jogabilidade Como é que você vai falar da jogabilidade, Igui Santo? Sem ter jogado Me fala Me fala Porque eu platinei o Demon's Souls no PS3 E eu não vou fazer review nenhuma do PlayStation 5 Porque eu não joguei Por mais que sejam jogos parecidos Lá deve ser diferente Deve ser mais fluido Deve ser melhor Taxa de quadros fixa A 60 FPS Melhor do que a jogar 15 Que é no PlayStation 3 Isso influencia também Na jogabilidade A taxa de quadros As coisas mudam Não é assim Não tem como tu fazer uma review dessas coisas, cara Entendeu? E fora, cara Fora as mancadas que você deu Falando da história do The Last of Us, cara Que o cara que o jogo é lacração Fica botando politicagem Isso tem pra caralho no primeiro, velho Isso tem muito no primeiro A diferença é que não mataram o seu personagem querido Que pra mim isso parece coisa de marica Ai, meu personagem morreu Para com essa porra Supera, meu parceiro Morreu, acabou Ele não tem que morrer de forma heróica, não, cara Existem diversas pessoas Todo dia no mundo Que morrem de forma pior do que ele Do que o Joe Supera isso aí, irmão Entendeu? Por causa de um personagem Ficar falando que o jogo é ridículo Que o jogo tem uma história merda E não sei mais o que Que o jogo é lacração Cara Uma coisa que eu odeio nas pessoas É querer botar política Nos jogos Ah, não Ele tá querendo me influenciar, cara Lá É lacração Ai Jogo de esquerdista Ai, jogo de direitista Irmão Esquece essa porra Vai jogar o jogo com a mente aberta, velho As políticas Politicagens Sempre existiram dentro dos jogos Aquilo ali é só pra contextualizar Uma coisa que aconteceu dentro do jogo Não é pra te influenciar A seguir direita Ou esquerda Que seja Não é nada disso, velho Isso tem muito no primeiro Que você diz amar muito Que é um jogo incrível Então você vai ter que odiar muito O primeiro jogo Porque ele tem até mais coisa De politicagem no primeiro Do que no segundo Porra, mas olha Olha, cara Sinceramente Tem coisas que eu ouvi Isso é uma coisa que me deixou Mais absurdo Mais puto que você Que eu achei absurdo E tu ficar chamando a Hebe de homem Vem cá, Gui Qual o teu problema, cara? Tu tem algum preconceito Com mulher musculosa? Qual o teu problema? Porque a Hebe Por que a Hebe é homem? Por que você sempre Ficou chamando ela No sentido como se ela fosse homem? Ah, ou personagem Ou Hebe Tem algum preconceito Com a personagem, cara? Por sinal, é bonita pra cacete É uma personagem bonita Muito bonita Porque ela é musculosa Tá ok Mas não deixa de ser bonita Não deixa de ser simpática Se fosse uma mulher de verdade Uma mulher atraente Qual o problema da mulher ser musculosa? Isso tudo por causa do raivinha Do Joey ter sido morto Eu vou ser sincero pra vocês, cara Eu, no lugar daquele grupo ali Ah não Vamos ser éticos, cara Nós temos que ter caráter Não vamos nos rebaixar Nós só viemos pegar o Joey Vamos deixar o Tommy L vivo Ter o Cook Se for um grupo de sobreviventes Que tá Há 20, 25 anos sofrendo Dentro daquele mundo maluco ali Eu duvido que deixaria os dois vivos, cara Nenhum outro grupo deixaria eles vivos, não, cara Ia ser queima de arquivo, cara Aquilo ali foi só script Pra deixar eles vivos ali Pra ter o motivo da vingança Sabe? Então, porra, velho Quando você for jogar as paradas Joga tendo em mente Que todo jogo vai ter política Pra contextualizar aqueles acontecimentos Por que aquele mundo tá daquele jeito? Entendeu? Por que tá acontecendo aquelas coisas? Por que aquele grupo foi massacrado? Por que aquele grupo foi chamado de fascista? Tem toda uma coisa contextualizada naquele mundo E se você ficar Indo jogar os jogos Ou seja ele qual for Com a mente daqui Do mundo real Tu vai ver lacração em tudo que é tipo de jogo, cara Tu vai ver lacração em tudo que é tipo de jogo Entendeu? Você não tem que ficar jogando o jogo com a cabeça no mundo real Você tem que entender que por mais que o jogo tenha uma pegada realista Tipo The Last of Us Posso citar o Red Dead aqui Que eu vi que o Red Dead tem uma pegada muito realista Dá pra perceber isso Entendeu? Mas são jogos São jogos São apenas jogos Tem que ser criado um mundo Tem que ser criado uma história Tem que ser criada a história dos NPCs E sempre vai ter política, velho Não é pra te influenciar É apenas pra contar os acontecimentos daquele mundo, cara Sério que eu não sei qual a tua idade Mas é sério que Sei lá Você aparenta ter uns 30 anos É sério que tem que ficar te ensinando esse tipo de coisa É que nem um cara que vai jogar um jogo antigo, por exemplo Aí eu não consigo jogar jogo de Play 1 Não me sinto bem Sabe por que o cara não consegue jogar jogo de Play 1 mais? Play 2 Nintendo 64 Porque ele vai jogar o jogo com a cabeça aqui no presente Tem que jogar o jogo com a cabeça no passado Porque as mecânicas são travadas É a mesma coisa quando você vai jogar qualquer jogo Você tem que jogar o jogo Levando em conta que aquilo é fictício Aquilo foi criado Apenas pra contextualizar aquele mundo E sempre vai ter Politicagem Só que você não pode deixar que isso influencie você aqui Seu mundo real Entendeu? E cara, vou ser sincero pra você Ainda assim Esse negócio da politicagem me deixou puto Que você falou que deu pra ver Que você não jogou nada do jogo Ou se você jogou Você jogou correndo Como eu vi muitas pessoas fazendo Não ler um documento Quando eu achava um documento Já cancelava Não lia Não entendeu nada Por isso que não entendeu Por que que o Joel confiou naquele grupo Entendeu? Sendo que tem mensagens Logo no começo do jogo Tem mensagem Que é tipo uma ordem Que se achar qualquer sobrevivente É pra você ajudar os sobreviventes O sobrevivente Ou os sobreviventes Mesmo porque Jackson Não ia ficar daquele tamanho Aquele montoeiro de pessoas Só fodendo Ninguém cresce tão rápido em anos Em quatro anos, né? Então assim, caras Ó E o que me deixou puto mesmo Com você Foi você ficar falando Que a Hebe era um homem Parece até preconceito Da tua parte E cara Pessoas como você Eu não quero perder de mim, não Desculpa aí, cara Pode fazer o vídeo Resposta que você quiser O meu vídeo Mas sinceramente Eu não quero você Vindo no meu privado Falar nada comigo Nada, nada Não quero nenhum contato contigo Enquanto você tiver Esse pensamento ridículo seu aí Esse pensamento De homem das cavernas Só porque um personagem Querido morreu Ou acha que o jogo Tá querendo lacrar E não prova que jogou Você não precisa mostrar Tua ideia não Mas você tem que provar Assim que você jogou Nós aqui temos responsabilidade Gui Santos E se eu falo de um jogo aqui Se eu vou falar do Resident 7 Do Resident 6 Do Resident 5 Do que for Por exemplo Eu já joguei o Code Verônica Mas eu não vou aqui Fazer uma review Do Code Verônica Porque eu não tenho como Provar que eu joguei Eu joguei no Dream Quest E joguei no Play 2 Joguei nessas duas plataformas Eu não joguei Onde eu tenho como Mostrar os troféus Apesar de conhecer o jogo Entendeu? Aí o nego vai falar Você pode ter visto pelo Youtube Ok, velho Um dia eu pego aqui Zero e platino o jogo E pronto Eu faço uma review do jogo Tem que ter alguma forma De você provar que jogou As pessoas cobram isso Hoje em dia Se você não prova Se você não prova Através de gameplays No teu canal Seja em qualquer rede social Se você não tem Um perfil de ID Steam Ou não tem uma gametag Você não tem credibilidade Para falar das coisas Beleza? Então esse é meu vídeo Mais um vídeo desabafo Não, um vídeo aqui Para falar de aspectos técnicos Não, porra De ficar detalhando A história do jogo Porque senão Vou ficar dando spoiler Do Jorge Dei muito spoiler aqui Vou ficar dando mais spoiler ainda Tá? E cara É isso, cara Esse é o meu vídeo Espero aí que vocês tenham gostado Espero que tenham entendido Deixa nos comentários O que vocês acharam Lembrando que Para você que jogou E não gostou Ok, cara Você jogou E não gostou Achou a história fraca Achou forçado O lance do Joey Beleza Beleza Mas cara Não fale de uma parada Que você não quer provar Que você não jogou Porque mal ou bem As pessoas que vieram Reclamar comigo Que não gostou do jogo Eles pelo menos jogaram Pode ter jogado De uma forma correndo Ou não se habituou Um personagem Só porque matou Um personagemzinho querido Pelo menos jogou Você nem isso fez Você nem isso quer provar Que fez Seja humilde Tá? Compartilhe o vídeo Deixa o like gostoso aí Pessoal E é isso Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis